Bicolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, você é torcedor de outros clubes, 48 minutos, o jogo vai até 51, o São Paulo tá perdendo pro sub-12 do Santos, o time C do Santos, o Flamengo tá perdendo do Ceará, o Ceará fez o segundo gol agora há pouco, e o São Paulo, o Santos tem um escanteio, o São Paulo tem 45 atacantes, não tem zagueiro, não tem ninguém, tá tomando pressão do sub-12 do Santos, no finalzinho do jogo, o que eu posso dizer pra você, duvido que vai acontecer alguma coisa aí, duvido, a não ser o São Paulo tomar outro gol, quer fazer, acho muito difícil, com Treves, com Carneiro, uma vergonha, esses caras, se o São Paulo for campeão, uma vergonha pro futebol, esses caras darem volta Olímpica, Treves, Carneiro, uma vergonha, o que eu posso dizer pra você, gente, analisando muito friamente, eu ainda acredito que o título mais fácil, teoricamente mais fácil da história do São Paulo, não esteja perdido ainda, hoje o Inter joga, que é o vice-líder, joga contra o Goiás em casa, com toda a chance do mundo de ganhar, e encurtar a vantagem, mas o que eu posso dizer pra você, mesmo ainda acreditando no título, porque esse time mesmo, né, que a gente tá vendo hoje, vendendo pro time C do Santos, ainda é o líder do campeonato, o que eu posso falar pra vocês com tranquilidade é o seguinte, gente, eu acho que vocês vão concordar comigo, o São Paulo é um time que tem um treinador que tem um esquema só de jogo, tem só um jeito de jogar, a posse de bola, o toque de bola, é um time que a gente conhece, que não tem, só tem um jeito de jogar, uma maneira de jogar, e é lógico que o time abriu uma certa vantagem em relação aos adversários, porque os nossos adversários estão preocupados com outras competições, menos o Atlético e o Inter, né, que estão os mais colados, que estão preocupados com o brasileiro, e os times que tem um treinador com o mínimo de capacidade, começaram a estudar o São Paulo Futebol Clube e acabaram com todas as, né, souberam, olha o Santos aí, olha o Santos, ó, quase saiu o gol, o Volpi fez o que ele devia ter feito no gol, tomou um piruzaço, o Volpi contra o Santos também, só falha, um clássico, né, geralmente, mas contra o Santos ele tem uma mania bem feia de tomar piru, hoje tomou mais um, e aí você pega um treinador como o Cuca, por exemplo, que tá fazendo um milagre no Santos, o São Paulo foi um vexame, tá fazendo, foi derrubado, né, pelos paneleiros lá, que tá fazendo um belo trabalho, e você pega um treinador como o Renato Gaúcho, como o Cuca, você destrói qualquer, é, você marca o esquema de jogo do São Paulo e acaba neutralizando, tô, acabou, final de jogo, você acaba neutralizando a maneira de jogar do São Paulo, porque o treinador do São Paulo não tem outra alternativa, ele não tem, ele tira um zagueiro, ele troca peças, e as substituições que ele faz são, hoje no desespero, aos 30 e tal, o que eu falei na live de intervalo, colocou as torres gêmeas do São Paulo, esses inomináveis Carneiro e Trelles, pra cruzar, é chuveirinho na área, cruzamento, com Reinaldo e Rua Fran, a mesma coisa que nada, os caras não conseguem nem cruzar a bola na área, São Paulo tá com 56 pontos, Interno Nacional com 50, que joga ainda contra o Goiás, então, o que acontece a partir de agora é o seguinte, a gente tem mais nove jogos pela frente, sabe o que eu sinto no São Paulo? É assim, aquele carro de Fórmula 1, que abriu uma determinada vantagem pro segundo colocado, e agora tá caindo o pneu, caiu parte do motor, caiu a asa, caiu, tá caindo, o carro tá desmantelando e o carro ainda tem meia volta pra terminar a prova e os caras tão atrás voando, essa sensação que eu tenho. Se dá pra ganhar o campeonato, se não dá pra ganhar, sinceramente, depois do futebol apresentado hoje, eu tenho um pouco menos de esperança, ou tô mais preocupado, você interpreta do jeito que você quiser, em relação à conquista do campeonato brasileiro mais fácil da história, porque o nível do campeonato brasileiro é um lixo, e porque os outros times estão preocupados, e os outros times, é um lixo, o nível é um lixo, e os outros times estão preocupados com outras competições. Então, esse campeonato, desde 10 rodadas atrás, caiu no colo do São Paulo, e o São Paulo está conseguindo deixar esse campeonato ganho escapar entre os dedos. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Se o São Paulo perder esse campeonato, será com certeza um dos maiores... A gente tem falado aqui, né? Cada vez se repete mais, eu repito mais essa frase. Se perder esse campeonato, pra mim, talvez seja um dos maiores vexames, ou um maior vexame da história do São Paulo, perder esse campeonato ganho, que tava ganho, time com 7 pontos, com chance de abrir 10 pontos pro segundo colocado, já disputando só uma competição. Quando eu tava na Copa do Brasil, um mês separou um jogo do outro. Então, sinceramente, eu ainda acredito. Eu ainda acredito no título, mas tô cada vez mais preocupado pela bola que esses caras jogaram, pela falta de repertório do treinador de São Paulo, pela incapacidade. É incapacidade, gente. Não é uma questão de, ah, o cara não quer, o cara é teimoso. Ele não consegue fazer. Ele só tem um jeito de jogar e ele vai terminar a carreira dele com esse jeito de jogar. Não se iludam, né? Com a incapacidade do treinador de mudar o esquema de jogo. Com a falta de brilho desses caras, de vontade, né? Faltando 10 jogos pro campeonato acabar, depois de uma humilhação que esses caras tomaram no Bragantino, jogar do jeito que jogou hoje. E ninguém cobra, ninguém fala nada. Um jogador não fala com o outro. Você vê a atitude do Pablo em campo? Você vê? Eu tô conversando com os amigos meus, os caras tão vibrando porque o cara bate, o cara fez falta, o Carneiro fez uma falta. Alguém no grupo que eu faço parte, aqui nas redes sociais mandando pra mim, é, Carneiro, raçudo. O cara tá comemorando o fato do jogador desqualificado, o cara que não tem condição de ser jogador de futebol. O torcedor tá comemorando o fato de um desqualificado, o cara que não se dá com isso aqui, com a bola, ter agredido, feito uma falta lá. O São Paulo não tá comemorando isso. Tá comemorando o cara ter... Ah, ele bateu bem, ele bateu, ele entrou, ele jogou mal, mas ele bateu. E aí, o que me preocupa é o time ser campeão, trelles da volta olímpica, né? Vai ter faixa, foto lá do São Paulo, se o São Paulo foi campeão, vai ter o trelles como faixa de campeão. Acho que os deuses do futebol não... Tem que falar baixo, porque se os deuses do futebol souberem disso, eles não vão permitir, né, cara? Vamos dar as notas de cada um. Eu vou falar rapidamente do jogo, porque quando passa assim pra todo o Brasil, eu não vou ficar dando detalhes, entrando em detalhes do jogo, horroroso. O Santos com sub-15 no primeiro tempo, o São Paulo não cria absolutamente nada, porque não tem. Quando pega um time retrancado, com treinador experiente, não sabe o que fazer com a bola. Time lento, apático, morto, sem vontade. E a nossa esperança de gols é o Pablo. Então, a melhor chance do primeiro tempo foi do Santos. O São Paulo com quase 70% de posse de bola no primeiro tempo. A melhor chance foi do Santos, um chute na trave. E no segundo tempo, eu falei, agora o cara vai mudar, ele vai mexer, ele vai fazer aquilo, ele tira o zagueiro. Eu falei, na live, vai colocar o Carneiro, o Trelles, daqui a pouco vai ter o Chuveirinho, que é a única alternativa que ele sabe fazer. E aí, não dá nem tempo, não mudou ninguém, aos 55 segundos, uma falha do Daniel Alves, mais uma saída de bola do Daniel Alves, mais um erro, mais um jogo que o Daniel Alves entregou. O gol por culpa dele e do Sara, que não pode falar mal, que o fã-clube dele vai nas minhas redes sociais me xingar. Uma falha do Volpi, um frangaço do Volpi, um a zero Santos, um menino que tem 14 anos, um menino que fez o gol do Santos, não sei. E aí, não tem alternativa, não tem repertório, o Diniz mexe, colocou as torres gêmeas do inferno, o Carneiro e o Trelles, para o cruzamento lá na área, ver se consegue alguma coisa. Os laterais não conseguem acertar um cruzamento, nem para isso eles servem, eles não conseguem nem colocar a cabeça nas torres gêmeas do inferno, eles não conseguem colocar. A única chance que teve, uma cabeçada do Brenner, que o João Paulo fez uma defesa importante, acho que na única bola que chegou no Brenner. Aí ele colocou o Hernanes, que a gente pede o Hernanes, o Hernanes, nos primeiros três segundos do jogo, eles tomou o cartão amarelo, foi dominar uma bola, perdeu, fez uma falta. Aí coloca o filho dele, o Vitor Bueno, que é ridículo. E aí coloca Paulinho, esses caras que... Aí... Você quer que empate o jogo? Não conseguiu furar a defesa do sub-12 do Santos. O Inter joga daqui a pouco. deve... Tem tudo pra vencer o Goiás e fica apenas três pontos da gente. São Paulo pega o Atlético Paranaense no próximo final de semana. Vamos das notas de cada um? Hoje é lamentável, né, gente? É uma sensação de... Que se repete, né? Essa sensação, como você vê no futebol desse, o desânimo que dá de acompanhar, o desânimo de acreditar, de torcer, o desânimo que dá. O Volpe, zero. Outro, Piru. Piruzaço. A bola passou do lado dele ali. Piru, zero. Mais uma falha contra o Santos. Só que dessa vez, põe no seu currículo aí, time C do Santos, tá? Não era nem o Beiro, time C. O Arboleda, tadinha. Cansado, né? Tem um campo molhado. O tiozinho tem que ser preservado, tem que jogar com o guarda-chuva. Não pode tomar chuva e pegar uma pneumonia aí. Ainda tá zero. Acho que ele acertou um cruzamento. A dupla de Zaga conseguiu tomar gol do time C do Santos. Então, eu não devia nem dar nota pra vocês, mas faço questão de dar um zero redondo tanto pro Arboleda como esse Néo Pelé aí que devia agradecer de joelhos o fato dele jogar futebol profissionalmente. Ganhar dinheiro com isso. Que é uma piada do jogador. O Reinaldo, peladeiro como sempre. Vocês viram a bola que o Reinaldo mandou pra fora do estádio? De perna direita? Peladeiro sendo peladeiro como sempre. Nota zero. O meio de campo, o Luan, pra mim, falhou no gol. Bobeou no gol. Vou dar uma nota 1 pro Luan. Porque se não fosse o Luan, a gente tava lutando com o Botafogo pra não cair. O Daniel Alves, tem gente que não gosta também que eu critique o Daniel Alves. Ele tem um fã-clube bem forte. Tô nem aí pro fã-clube de vocês. Nota zero. Não jogou nada. E foi mais uma vez responsável por uma saída de bola suicida e displicente que originou o gol do suporte. Então é zero pro Daniel Alves. O Igor Gomes tenta, tenta, tenta e não acerta nada. Zero. O Gabriel Sara, pra desespero dos bochechas vermelhas que vão nas minhas redes sociais defender o Sara quando eu critico ele. Zero. Não fez absolutamente nada. Na única chance boa que ele teve foi bater de três dedos. Entendi. Zero. Na frente, o Brenner teve uma chance. A bola não chega pra ele. Zero. E pro Pablo? Ah, os caras nas minhas redes sociais falaram, o Lô, faz uma campanha aí pra vender o Pablo. Quem que vai querer comprar esse jogador, velho? Me fala. Quem que vai querer comprar o Pablo? Ah, não, peraí. Eu vou comprar o Pablo. Tem um centroavante lá no São Paulo. Eu vou buscar ele. O Pablo. Jogador. Inexplicável. Pagar 20 e tantos milhões desse cara aí. E eu acho que tá provado, né? Definitivamente tá provado que o Pablo é esse jogador aí. O Pablo não é aquele do Atlético Paranaense. Aquele do Atlético Paranaense teve uma boa fase. O Pablo é isso aí que a gente viu hoje. A vontade, a desplicência, a falta de vontade, né? A desplicência. Zero pro Pablo. E eu me recuso a dar nota pra Trelles e Carneiro. Eu me recuso a dar nota que eu tenho medo que os deuses do futebol me vejam dando zero pra ele e se atentem ao fato de se o São Paulo for campeão eles vão dar a volta olímpica e ter faixa. Então eu vou falar baixo. Zero. Vou dar zero. Zero. pra Trelles e Carneiro. Vocês são aberrações do futebol. O Vitor Bueno na ausência de um filho que não pôde jogar o Tietchê. Ele colocou o Vitor Bueno. A mesma coisa em sempre. Zero. E pro Hernani, zero. Desculpa, também não vou passar pano. Zero. E pra quem entrou, o do Paulinho também. Zero. Se esses caras entrassem com um pouco de vontade pelo menos receberiam a nota 1. Mas como nem vontade esses caras têm é zero pra todo mundo. E pro Diniz eu vou dar nota 1 em homenagem ao único esquema de jogo que ele tem. Que quando é marcado por um treinador que tem um mínimo de competência ele não sabe o que fazer. Hoje no final do jogo ele tava perdido. O São Paulo com 45 atacantes com as torres gêmeas do inferno. E aí com o Chuveninho na área os 30, 20 minutos ele põe as torres gêmeas no inferno porque abandonou toda a convicção. É bola na área e seja o que Deus quiser. Então eu não sei o que será feito. Eu não sei se o Muricy Ramalho vai fazer alguma coisa. Eu não sei se o Casares amanhã vai chamar esses caras e dar uma dura. Eu sinceramente não sei o que vai acontecer. Eu ainda acredito no título mas eu tô sentindo aquele carro de Fórmula 1 e tá acabando a gasolina ainda. Então além de cair a asa cair o motor sem os dois pneus faltando ainda meia volta tá faltando gasolina ainda nesse time. Então e o piloto é fraco o piloto é fraquíssimo. Então gente sinceramente não sei o que esperar. Hoje hoje a live vai ser um pouco diferente eu vou dar um tempo pra você jantar pra você esfriar um pouco a cabeça eu também e aí a gente faz uma live às nove da noite tá bom? No Boteco do Barolo eu espero vocês lá de conversa um pouco porque eu confesso depois não é nem do resultado cara depois de um jogo desse da atitude dos jogadores como essa dá um desânimo uma vontade de então a gente se encontra às nove tá bom? Só pra encerrar um abraço pessoal do Xbet tá no primeiro comentário fixado você aposta em tudo que você quiser agora eu tô apostando em NBA porque futebol realmente a gente vai perdendo um encanto eu tô apostando na NBA confere lá usa o cupom promocional Barolo abraço pessoal do Xbet eu te encontro na live tá bom? Amanhã tem live também no Boteco do Barolo eu te encontro na live e deixa aí sua opinião por favor sobre sistema tático sobre se o São Paulo tem chance ainda de ser campeão e agora o que nos resta é secar o Internacional porque é o adversário mais perigoso aí tá bom? Fiquem com Deus gente aqui no NBA São Paulo aqui é Vamo São Paulo não quero ter razão quero ser campeão e a gente se encontra na live eu espero você lá tá? Forte abraço tchau tchau